Jovem Pan O que é isso? O que é isso? Não sei o que ele está fazendo, mas não sei o que ele está fazendo. Ah, mas aí, chequei tiara, isso é o pandadio é a galera. Chequei na hora e posta. E aí? Secai na hora e a gente vai. E aí? A CIDADE NO BRASIL